E até o final desta edição convidamos-lhe a ficar com imagens do grande evento cultural que teve lugar no passado dia 9 no Vino Zumaile em Swansea, Massachusetts. E até o final desta edição convidamos-lhe a ficar com a sua vida. E até o final desta edição convidamos-lhe a ficar com a sua vida. E até o final desta edição convidamos-lhe a ficar com a sua vida de Cabo Verde através de um grupo, Voz Cabo Verde, e também através dos trabalhos que se tem feito a nível pessoal. Neste momento, por exemplo, no Poder Fala com o Jozinha, Jozinha, é sempre emocionante um reencontro com o velho Morgadinho. O velho Morgadinho é um encontro de fato que traz aquelas lembranças, aquelas bons momentos que não passaram durante a existência do Voz Cabo Verde. E Voz Cabo Verde nada? Não, parece-me que quem pode dar uma explicação maior nisso é Morgadinho, porque Voz Cabo Verde parece-me que a noite chegar naquele top final, parece-me, quer saber. Agora, Morgadinho te dá uma explicação melhor. Jozinha, hoje nos assiste a um show diferente. Finalmente, Cabo Verde a nos assintar-te a parecer artista. Sim, sim. É uma coisa rara ali nos Estados Unidos, mas hoje, isto está a mostrar como na realidade é possível de não fazer espetáculo em que todo mundo se sentar, que é para ouvir e apreciar. Hoje, por acaso, aconteceu. Agora, vamos passar a palavra para Morgadinho. Morgadinho, que é um dos dois homenajados desta noite. Morgadinho, para já, prazer, voltar a encontrar com o Balino América. Morgadinho, como é que você se sente com esse evento de hoje? É uma coisa extraordinária. Sinceramente, é uma noite que fica-me na memória, enquanto estiver vivo. Uma escultura tão vasta, tão vasta, espalhada por toda a parte onde eu me cabe a verdade de encontrar, particularmente ali na América, onde eu te dedico a uma homenagem, que me te agradeço imenso e que me te aguarda por todo o tempo da vida, porque isto é qualquer coisa extraordinária. E um ponto marcante, especial também desta noite, é que o Morgadinho, o Josinha e outros, está bem a passar testemunho para jovens artistas, pequenos talentos, pequenos, grandes talentos. Exatamente, isto é importante, porque, no trigo de passagem, é evidente que o ser humano tem limitação como o artista, porque, conseguindo, não tenho que pensar naqueles, os jovens também, não tenho que dar-lhes aquele apoio, nem sim, mas poder tomar essa, digamos, essa responsabilidade cultural, que é a dignificação dos países, dos terras de Cabo Verde, em toda a parte onde eu te encontrar a diáspora. Porque, conseguindo, é importante que não tenha que dar relé, ou seja, dar lugar aos mais jovens, para que a nossa cultura poder continuar. Mãe, palavra doce, palavra salve. Palavra de um berço, uma palavra sem preço. Esse Morgadinho é de Dicope, tudo mãe do mundo. Mas, em especial, bem a mãe. E aí O que é isso? Esse amor não é Oi mãe, oi mãe A minha chica só que não sabe Oi mãe, oi mãe Apova que não doce